Mas com palavras, não sei dizer, como é grande o meu amor, você. E não há nada pra comparar, para poder explicar como é grande o meu amor, você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o ar, meu brinco, não é maior do que o meu amor, nem mais do meu amor. Me desespero a procurar alguma forma de falar, como é grande o meu amor, você. Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho um amor maior do mundo. Como é grande o meu amor, você. Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho um amor maior do mundo. Como é grande o meu amor, você. Eu tenho um amor.